Beleza, boa noite galera, boa noite turma boa da TVVMS no Facebook, o nosso abraço, a nossa saudação, satisfação enorme ter vocês conosco mais uma vez. E eu estou aqui de volta, mais uma semana, mais um programa e a gente trazendo música boa, música de qualidade, artistas da terra, artistas ararunenses e hoje eu tenho a honra e a satisfação de trazer o Fábio Lima que é tecladista, violonista, baixista, guitarrista, toca metaleira, toca bateria, percussão, sofando o homem é um muito instrumentista, Fábio Lima, ararunense, toca forró, toca de tudo, olha, desde já, já mandando um abraço, Cris Moreira lá no sítio, Bernardo, rapaz, que é telespectadora, telenautacida do nosso programa, abraçando a sua irmã também lá em São Paulo, a Fabiana Moreira, abraçar o meu amigo, seu Zé de Adalto, pessoa da melhor qualidade, rapaz, também abraçar aqui a minha família, o pessoal que está assistindo, a família do Fábio Lima, enfim, você de toda Paraíba, do Rio Grande do Norte, enfim, você do Brasil e do mundo que está nos assistindo aí no programa, logo com todo o povo, de mais uma semana, a gente está por aqui, vem para cá, Fábio Lima, conversar um pouquinho, traz outro microfone aí, Fábio, vamos conversar um pouquinho com o Fábio Lima, rapaz, esse cara que é moral e a gente tem uma consideração grande por ele, boa noite, Fábio, satisfação enorme ter você no nosso programa, meu irmão. Boa noite, Luan, boa noite a todos os telenautas aí, digo a mesma coisa, mesma coisa, satisfação imensa estar aqui, você que é um cara da cidade, a gente tem que realmente trabalhar a autodivulgação dos profissionais da nossa cidade. Justamente, os artistas da terra. E você está sendo uma pessoa que está trabalhando isso com os artistas da nossa terra, porque está divulgando, levando nosso nome a tantos lugares aí através da internet. Ao mundo inteiro, né? E assim, Fábio, eu não trabalho só a questão do artista da terra, até porque às vezes também tem artistas de cidades vizinhas, cidades com irmãs que falam comigo que era uma oportunidade. E a gente abre a oportunidade porque a gente vem lá de baixo, como diz o ditado. E a gente sabe que não é fácil você estar iniciando, engatilhando na música, engatilhando na locução, seja em qualquer profissão, não é fácil. E a gente sempre dá uma oportunidade a essas pessoas. Como foi que começou aí a questão da música na sua vida? Bom, alguns anos atrás eu ia observar alguns amigos aqui, tocar, né? Chamado Gleber, filho de Dona Elza. E eu ia na casa dele e ia olhar ele, os ensaios lá do grupo. Ele tinha um grupo chamado Gleber, Novo Estilo Musical. E eu ia, curioso, ia lá toda noite, assim, que tinha ensaio, olhar eles ensaiando para fazer as suas festas e tal. E, um certo tempo, nosso amigo Claudino, dos Teclados, fez, realizou junto com o Gleber um show de caloros. E eu olhando lá os caloros ensaiando e tal, e Gleber olhou para mim, sabia que eu era curioso. E disse assim, por que, rapaz, se tu não canta? Aí eu disse, não, não, isso é coisa para quem sabe, deixa isso para lá. Não sei não, eu não sei nenhuma música. Daí foi no auge, no tempo, no ano, o sucesso daquela, da dupla... Você lembra o ano? Rapaz, eu acho que 2009, por aí, por aí, por aí. Eu sei que foi há um tempinho já. Aí estava no auge daquela música de Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Você guarda, eu não sou vagabundo, não sou, por aí, pronto. 2001. 2001. Sei que o Gleber disse, canta essa música, é uma música que está no sucesso total aí, a galera gosta bastante. Da tua voz da certinha. Ou seja, Fábio, há 20 anos atrás, quase 2 anos atrás, hein? E para você ver, isso aconteceu na sexta-feira, o show de caloros ia acontecer no sábado, e eu não sabia a letra da música, não sabia, porque a música é sucesso e eu também não estava, assim, procurando entrar no show de caloros. Então, eu tive que aprender a letra da música, da sexta para o sábado, para participar desse show de caloros, né? Então, eu, pelo apoio de Gleber, o incentivo, eu fui, participei, cantei lá no show de caloros, e, para a minha surpresa, eu fiquei em primeiro lugar, eu ganhei o show de caloros nesse ano, para mim foi aquela coisa, assim, poxa, o cara que nunca tinha cantado, não sabia nem a letra um dia antes do evento, e ir lá e cantar e ganhar, isso para mim foi... Surpresa grande, né, rapaz? Surpresa demais, aí recebi o convite de Gleber para participar do grupo dele, isso aí para mim foi o meu maior prêmio. Inicialmente cantando, foi isso que eu lembro bem, que inicialmente você cantava com o Gleber no grupo dele. Exatamente, esse para mim foi o meu maior prêmio, eu tinha hoje, até na casa da minha mãe, até hoje eu tinha o troféu desse... Fala nisso, rapaz, manda um abraço para a sua mãe, que é uma pessoa querida e bastante conhecida aqui em Ararum, nossa amiga Salve, o nosso abraço e as nossas saudações, seu filho está aqui hoje conosco. É, mandar um abraço especial para a minha mãe, que está lá assistindo a gente, ao vir para cá eu mandei o link, ó mãe, assiste aí, bem como também, né, minha esposa, Tassiana, está em casa, minhas filhas, Thaís e Lívia estão lá ligadinhas lá na TV lá. Inclusive tem uma que já está enveredando também, na mesma área e cantando, né rapaz? A Thaís, ela já está desenrolando algumas coisinhas assim, uma hora ou outra não quer, mas a gente vai incentivando. Um violãozinho. Devagarinho está chegando lá. E assim, Fábio, a gente sabe que o início foi aí com o Gleber, mas depois de tudo do início, desse show de calor, desse início no grupo de Gleber, vem outros convites e outras bandas, não foi isso? Ah sim, depois de participar com o Gleber, participei bastante tempo com ele, aí fui para uma banda chamada Cavalo de Troia, que era da cidade de Mari, então eu saía daqui até Mari nos finais de semana para ensaiar, para tocar, e lá eu tocava sanfona, lá na banda, passei quase um ano na banda, Cavalo de Troia, aprendi muita coisa com músicos excelentes lá. Depois dessa Cavalo de Troia, eu saí e fui participar de uma banda chamada Forrozão Vip, que era de Cacima de Dentro. Isso, Josemar, não era isso? Josemar. Lembra bem, Forrozão Vip. A convite de Josemar, aí nesse período saiu de lá, de Cavalo de Troia, eu, o baterista, o metal, saiu, e a gente veio para Cacima de Dentro formar, a gente teve uma formação excepcional ali em Cacima de Dentro, Forrozão Vip. Passei muitos anos também de aprendizado aqui em Araruna, desculpa, na banda do nosso amigo Cafu, que foi um impacto profundo, foi um período muito bom. Fez história também em Araruna. A gente marcou assim a nossa fundação, eu, Zé Ailton, Alex, tem as meninas que dançavam, José Ano, era uma equipe maravilhosa. Equipe 100%, rapaz, naquela época. E aí depois de Forroz Vip, quais foram os projetos que você montou, qual foi as bandas que você participou? Bom, depois do Forroz Vip, eu disse, rapaz, está chegando o momento, depois de tanto aprendizado, está chegando o momento de eu começar a andar com minhas próprias pernas. Aí fui devagarinho, eu participava de shows assim com o Helio dos Teclados, ele me chamava, eu tocava uma, duas, três músicas. Lembro bem também, lembro bem também. Então assim eu fui devagarinho e até hoje estou aqui na minha carreira solo tentando aí, né? Mas vamos deixar de conversa, como diz de Itato Matuto, vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o Fábio Lima, contando mais um pouquinho da história do Fábio Lima relacionado à música. Vamos nessa, vamos fazer um Forrozinho aqui. Vamos Forró! E aí vamos trazer para o São João, Forró Pé de Serra Xote, que é o que a galera gosta. Vai lá, Fábio Lima! Vamos começar com um Xoteadozinho aqui, que é... As músicas das antigas, para mim, são as mais que tocam a gente, né? Então vamos lá, fazer um sucessozinho do Flávio José. Vem! Show! Programa Locutor do Povo na TV, VMS, TV Locutor! Oi! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Feito escumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mania de dar e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marcar e não dá pra pagar. O Fábio Lima! Sei que errei, sou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo, sem saber direito a hora, nem o que fazer. Eu não me encontro na palavra, só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa eu fiquei certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa eu fiquei certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Fábio Lima! Se abriu! Fábio Lima! Chateado bom! Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pega no fogo, sem saber direito a hora, nem o que fazer. Eu não me encontro na palavra, só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor. Eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa eu fiquei certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa eu fiquei certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Fábio Lima! Então, bicho! Música Fábio Lima Desca, eu hei de ver você bater na minha porta Desca, é sempre assim que rir por um rir melhor Desca, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Desca, eu hei de ver você bater na minha porta Desca, é sempre assim que rir por um rir melhor Desca, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Olha, você me vê chorando E sem saber do que fazer Só porque me viu passando Com outro alguém sem ser você E pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Me deixou até pensando E quer que volte pra você Desca, eu hei de ver você bater na minha porta Desca, é sempre assim que rir por um rir melhor Desca, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar Isso no Sanjão é bom demais Olha lá, você me vê chorando E sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com outro alguém sem ser você Desca, pra quem não tava ligando E reagiu sem perceber Me deixou até pensando E quer que volte pra você Desca, eu hei de ver você bater na minha porta Desca, é sempre assim que rir por um rir melhor Desca, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, em uma delas você vá me encontrar E tudo, bichão Olha o suíra Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da mão em volta de faca ou não Se não devo parar o meu espaço na beira do abismo Para ver um estátua na praça, ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive em volta de faca ou não E nem sabe que é noite de calma Eu pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes ouvindo que o povo tem a voz de Deus É que às vezes o homem se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Do jeito que o padeiro que passa pra grada do mundo Se preciso da muro em ponta de faca ou não Se me vejo parado pensando no número do aviso Para ver uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E nem saca que a noite vem calma Eu pulei a janela E já me amei apressado pensando que logo eu lhe venho Então deixa Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Só se você Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça, quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, eu não te esqueço jamais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é demais Eita papai, depois de um shot e a desse meu amigo Cabo lembra demais de São João E aí, Sérgio, tudo em ódio Depois de um shot e a desse Cabo lembra demais de São João Olha, nosso programa logo com todo o povo Fique à vontade, Fábio E assim, a gente sempre traz o artista de Araruna Justamente pra isso, pra mostrar que Araruna tem artistas De verdade, de bons artistas, é exemplo de você Verdade, verdade Araruna é um berço de artista Com certeza Graças a Deus, tem músicos, tem dançarinas, tem pintores Começando A gente tá de frente de um aqui Começando com o Val, que é um grande profissional, um grande pintor Desenhista, Val é um desenhista de mão cheia Já conheci os trabalhos dele já E indo pros artistas, a gente lembra muito bem das antigas aqui Que eu acho que da tua época e da minha época de moleque A gente lembra de Zezinho Sofoneiro, rapaz Zezinho Sofoneiro Toquei com o Zezinho Sofoneiro alguns dias E os cabos da peste, meu amigo Era um grupo Era eu, o Zezinho A gente, Antônio, que a gente chamava Antônio de Bessasca Antônio Vitalino Antônio Vitalino Zabumba de mão cheia ali, viu As antigas, quem é mais das antigas também lembra do Finado Eusébio Exílio, também lembra do Neigão do Forró Neigão do Forró Vagão do lado de Jabi Meu Deus Na turma boa, é por isso que eu digo A Araruna sempre é presenteada de vários artistas E artistas bons de qualidade Várias áreas, realmente Isso Mas antes que tudo, a gente vinha conversando sobre a tua história na música E qual o instrumento que tu gosta mais de tocar? Rapaz, isso aí é que tá Eu sei que não atrapalhando você, eu sei que você é um muito instrumentista Eu quando comecei, eu quando disse Se eu quero entrar na música Na verdade eu comecei com violão e teclado Porque quando eu ia estudar no Benjamin ali na escola Tinha um cara, um amigo Chamado Betinho, que é irmão de Beto Brito, ali tá cima Eles tinham um depósito de gás E toda vez que eu passava pra escola, tava lá Betinho, ou no teclado ou no violão E eu, curioso, perdi a aula É, rapaz E entrava no depósito lá e ali foi Ele foi, posso dizer que ele foi um dos meus primeiros professores Então foi os instrumentos no qual eu aprendi primeiro Porém, a minha paixão é uma bateria Você joga uma bateria aqui na minha frente Eu deixo esse teclado aqui de lado e vou pra ela Eu sabia que você ia dizer isso Eu sabia que você ia dizer isso É a minha paixão Porque foi onde eu realmente me dediquei à música A ponto de montar a minha própria bateria Eu e Zé Ailton, a gente lá, num quartinho que a gente tinha ali na minha casa A gente montou uma bateria As panelas da minha avó eram todas amassadas Eu tocava direto em casa Então, realmente, a gente montou uma bateria Fez os pedais lá, tudo de madeira, assim, bem bonitinho Então, assim, foi o que me conquistou, né? É o que, vamos dizer assim Isso é exemplo pra muitos aí que tem vontade de enveredar na música Que quando você quer ser um profissional Não tem nenhuma dificuldade que empate Verdade, Luan Eu acho até, vou até exagerar um pouco Eu acho que não só na música, mas em qualquer área Você que tem um desejo, um sonho de enveredar em qualquer área Lute, lute e siga em frente que você consegue O que você quer, você consegue Basta querer, basta ter a sua vontade Isso, e tudo só se consegue com luta e com esforço Verdade Verdade Mas fica à vontade pra mandar um abraço aí pra tua galera Pra o pessoal que você conhece, que estão assistindo Ah, com certeza, vou mandar um abraço assim A galera de Cacima de Dentro, que eu sei que tá lá ligadinhos Inclusive amanhã, amanhã vou tá lá em Cacima de Dentro Fica à vontade Vou tá lá em Cacima de Dentro, no restaurante Buxo Cheio Lá no sítio Boi Manso A organização da amiga Márcia lá Vai tá eu fazendo voz e violão lá Ela pediu um voz e violão Então vai lá, Fábio Lima A partir das 16 horas 4 horas da tarde Vou tá lá fazendo um showzinho de voz e violão E depois tem forró Depois tem forró com o L dos teclados Olha, também vou mandar um abraço Que ele pediu pra você tocar Qualquer uma de Dos Valdantas O Lucas Goleiro, que tá lá em Viedo, em São Paulo Eita, abração, Lucas Vamos já tocar a sua música aí E também tem um rapaz que tá lá em São Paulo Tá lá em Itu O Maradona, ele disse que estudou com você Que ele é lá do Macapá Ele disse que o Lili conhece muito bem Diz que você sempre foi um grande profissional Sempre gostou da música Ele disse, ou tem ele conversando comigo Que eu mostrei uns vídeos teus É, daqueles, dos trabalhos que a gente fez Sim Aí, ele disse, rapaz, esse cara estudou comigo Até na sala de aula Ele às vezes tava cantando É, cantando Fazendo alguma coisa que tivesse a ver com música Ele sempre gostou de música E hoje ele é um grande profissional Minhas canetas Era tudo sem bocal Porque eu batia demais na cadeira E o bocal perdia E acabou Abraço, Maradona Valeu aí pela lembrança Depois disso De participar de algumas bandas Você participou também De alguns conjuntos Alguns grupos da igreja, não foi? Ah, sim Eu tenho comigo Todo o instrumento que eu adquiro Foi assim com todos os outros Que eu comprei Eu tenho assim comigo a palavra Porque Deus nos dá o dom Também, né? Deus nos dá o dom A gente Tem gente que busca Tem gente que busca O estudo E consegue chegar lá Isso Mas tem gente que não tem estudo Que eu falo assim De uma faculdade de música Eu nunca fiz uma faculdade de música Isso Mas assim Agradeço a Deus pelo dom que ele me deu E uma forma de agradecimento a Deus É assim Eu tenho essa palavra em meu coração De graça Nos é dado Então de graça Também a gente tem que devolver Então Com certeza Todo o instrumento que eu compro Se eu comprar um apito E dizer Esse instrumento é pra mim tocar Pra mim Ter o meu sustento O primeiro local Que eu toco com o instrumento É na igreja Em forma de agradecimento Então eu Não deixo É uma coisa que eu não quero deixar nunca É de tocar na igreja Porque É onde a gente se renova Tanto espiritualmente Como pessoa Tocar pra Deus É excepcional É coisa sem explicação E tudo que a gente faz Fábio A gente tem que ter Primeiro lugar Antes que tudo A gente tem que agradecer a Deus E Saber que a gente Só tá com aquilo ali Porque foi Permissão de Deus Exatamente Foi Deus que nos permitiu A gente Lutar Conquistar E conseguir aquilo ali Verdade Exatamente Com certeza Eu acho que nada acontece por acaso Então siga Aconteceu Porque Deus permitiu Com certeza Olha Também mandar um abraço A o Genário dos Teclados Que teve por aqui Gente boa Que ababom Tá nos assistindo aí Genário Genário tem uma galera Uma equipe em massa É A equipe de Genário é boa Batista Batista Tocou com a gente Tocou com vocês É A gente formou Uma banda lá Eu lembro um tempo Era eu Batista Se eu não me engano Diogo Na bateria A gente tentou formar Uma banda lá Antes de Forrozão Vip Bem antes A gente até deu uns ensaios lá Foi bem massa A galera lá É top E assim Ao todo Na carreira Quantos trabalhos Já gravados Quanto em CD Porque sempre o artista Ele sempre Grava um CD E agora não Mas antes Há uns Há uns Cinco, seis anos atrás A onda Era o artista Ter um CD gravado Ter um CD gravado Luan Eu te confesso Que Eu acho que Em torno de Seis só Seis a sete CDs Os trabalhos profissionais É Porque assim A gente gravava coisas ao vivo Às vezes A gravação Ficava em ordem Às vezes não saia Você mexe com o mesa de som Você sabe como é Às vezes dá um Certo probleminha E acaba a gravação Questãozinha besta A gravação não sai Então assim Eu tenho alguns CDs Inclusive religiosos também E tem alguns No sua música Eu tenho o Fabio Lima Show No sua música Tem alguns CDs lá Que eu fiz Recentemente Dois Que tem É Voz Violão Acústicozinho Assim Que eu gravei em casa Tem a gente Que a gente fez lá Na sua casa E tem esses dois Que é acústicozinho Foi feito No período do início Do ano passado Da pandemia Que eu fiquei um tempo Em casa Então ali eu aproveitei E fiz um E fiz um CD A pandemia Ela Eu acredito Que Eu não dei castigo Mas foi pra gente Muitos Que eu Acredito e confio Que existe Deus Como você confia Que existe Deus A gente sabe A gente sabe Que Deus É o nosso Pai Criador Maior de todos Mas muitos É Diziam que Muitos não acreditavam Em Deus Mas a pandemia Veio pra mostrar Que Deus Realmente existe E como dizia Raul Seja O dia que a terra Parou e chegou Esse dia Parou Parou e parou Por um ano E sete meses Quase dois anos Estamos voltando Aos poucos Graças a Deus Com a permissão Da ciência E a consciência De todos Que estão nos conscientizando Voltando aos pouquinhos Mas não tem nada 100% ainda É verdade Eu tava chegando aqui E tava escutando O poeta Jário Lima Falar E ele disse uma coisa Que é Realmente é verdade Essa batalha Com a pandemia Ela ainda continua Não terminou A gente tem que Realmente viver Nossa vida Ir para os cantos Mas ainda mantendo Aqueles cuidados Usem máscaras Assim Eu Meu comportamento Eu tô na rua Sozinho Andando Eu não uso a máscara Mas se eu for entrar Num estabelecimento Eu coloco minha máscara Porque é um local fechado Onde vai ter mais aproximação Eu também Não atrapalhando você Eu trabalho dessa forma Eu tô aqui Porque só tá Entre uma equipe pequena Resumida Mas quando Eu tô num local Que tem muita gente Eu tô de máscara E sempre tô ali Com o meu álcool Com o gel Além do bolso Com o gel Lavar as mãos Ou então álcool 70 E aquela história Os máximos cuidados Possíveis Mas Fábio Vamos deixar de conversa Vamos lá É Vamos de uma música E a gente vai Para o primeiro Broco comercial Do nosso programa Beleza Então vamos atender O pedido lá Isso Rocha Vamos embora Dó de Val Vota pra gerar Vai Toma shot Como dizia o Dó de Val Fábio Lima Essa foi sucesso É do Dó de Val Mas foi sucesso Com aviões de forró Simbora Vai Amor Vou te deixar Mas não vou chorar Vai Você choro Mas não Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra ter te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra ter te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Então me chora Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu vivi com você Ficará pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser pra isso pra mim te esquecer Mas ficar chorando por você Choro mais não Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Mas eu não vou chorar Fábio Lima Fábio Lima Excelência e eficiência L.A. Ateliê das Fibras L.A. Ateliê das Fibras Revestimento em Fibras Vendas e reformas de jogos de cadeira diária Ou cadeiras de balanços Trabalhamos sobre medida E também trabalhamos por encomendas L.A. Ateliê das Fibras E mais Aceitamos todos os cartões de crédito ou dedos L.A. Ateliê das Fibras Fone e WhatsApp Oito três nove nove oito Quarenta e oito quatorze zero um L.A. Ateliê das Fibras Localizado no sítio Mata Velha Araruna, Paraíba Organização Lucas e Andréia Qualidade e durabilidade Atenção motoqueiros e motociclistas Araruna tem Beto Motos Peças e acessórios para sua moto Araruna conta com os serviços da loja Beto Motos Peças e Acessórios Há mais de dez anos Com mecânicos especializados e qualificados Para fazer o serviço da sua moto Serviços de motores Parta elétrica Mecânica em geral Injeção eletrônica E troca de olhos Beto Motos Peças e Acessórios Tudo em acessórios para sua moto Telefone e WhatsApp Oito três nove 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 Cinquenta sessenta e um Beto Motos Peças e Acessórios Localizado na Rulo Estagino Moreira Saída para Cacimba de Dentro Ao lado do estádio de futebol Organização Beto Maranata Tecidos Maranata Tecidos Na Maranata Tecidos você encontra Todos os tipos de tecidos com um ótimo preço E um ótimo atendimento Maranata Tecidos Aceitamos todos os cartões de crédito ou debtos A Maranata Tecidos agora está em novo endereço Na rua Sérgio Novaes Centro de Araruna Outro Amor Olá gente Bom demais né Hum que delícia Bateu aquela fominha gostosa Nossa que delícia Pizzaria Paulista Árabe Agora sim Agora sim Temos esfirras Fogaça Beirute Massa feita na hora Preparada com muito sabor e qualidade Para você e toda a sua família Ambiente familiar É isso mesmo Traga sua família Vem aqui na Paulista Árabe Olá gente Seja bem vindo Na Pizzaria Paulista Árabe Beleza Estamos de volta com o programa Loco Todo o povo deste sabadão maravilhoso Sabadão abençoado Olha só Lembrar você que próximo dia 20 Estará inaugurando a agência de viagens Catedral Viagens Viagens para Brasília Belo Horizonte São Paulo Enfim Várias capitais do Rio de Janeiro Inclusive Viagem para Caruaru E A agência de viagens Catedral será Inaugurada E o local é ali No posto São Francisco 1 Posto de Assis Posto de Do 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 Todo mundo conhece ali próximo do SAMU Será inaugurada ali a agência de viagens Catedral Próximo dia 20 às 8 da manhã Todo mundo convidado hein E Antes que tudo mandar um abraço a Marco Lima Que veio por aqui hoje Vai prestigiar o nosso programa E Está por aqui o João Gabriel Cabeça de papel Como a gente dizia quando era pequeno Estamos por aqui Fábio Lima É Quem pediu uma música Quem aliás pediu uma música E parabenizou Foi o Edinaldo Martins Que esteve aqui Sábado passado Que é dos amigos de forró Lá de Logrador Massa 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 Gente boa Gente da melhor qualidade Beleza Beleza Olha Também mandar aquele Super alô Ele pediu qualquer uma música aí De forró Pé de Serra Também mandar um abraço a Lohane Santos Que está nos assistindo Gente boa Tem futuro Eu acho que você já deve ter visto algum vídeo dela Um dia que veio pra cá A menina mostrou que sabe E sabe fazer bem feito o moído Coisa boa Coisa boa Tem futuro Tem uma leva Tem uma leva de artistas novos Fábio Apenas 14 anos Tá vendo Mas canta muito bem Tem um bozeirão quando você olha Você se surpreende E Também mandar aquele super abraço A meu amigo Josa Bezerra Lá do Logrador O Josa Publicidades Rapaz Meu amigo Canindé Rasteiro Eletromóveis Aquele abraço Meu irmãozinho Estamos aqui E Lembrando que o Rasteiro Eletromóveis Está com Uma mega promoção pra você Olha Produtos com até 40% de desconto E A primeira parcela Só daqui a 60 dias Viu Promoção Promoção no Rasteiro Eletromóveis Comprando Esta semana A primeira parcelinha Só daqui a 60 dias Então Fábio Vamos de música Eu vi Rapidinho aqui Um abraço aqui Que eu Estava olhando aqui na live Eu vi Está assistindo aí Fica à vontade Meu parceiro Rafael Cara que olha Toca um sax de mão cheia Toca comigo lá em Forrozão VIP Rafa Aquele abraço Viu Valeu Fica à vontade Para algo mais Algum Alô Alguma coisa Que você queira falar aí E o programa é nosso Beleza Coisa boa Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um forrozinho aqui Tocar um Tocar um Duas músicas do Tacis Depois eu Atendo o pedido aí Tacis do Acordão Simbora Fábio Lima Simbora Vai Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conta sempre comigo Palavras ao vento E doou E foi Foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando batendo aquela porta Meu coração Espedaçou Foi amor Eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra vez Já era tarde Implorar E se foi Por que que Me dê motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Alguém disse Se eu me machuquei Se eu me machuquei Se eu me machuquei Se eu me machuquei Tem motivos pra não ir Olha o sucesso do Tarcijo Se eu me machuquei Você é pra apaixonar Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio da rua Saudade Como é que eu faço Pra tirar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro novo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer Ainda não tô pronto Fábio Liga Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar Com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer Ainda não tô pronto É meu sonho 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 aqui mais pegado pra galera aí que pediu, vamos lá Show de bola, Rocha no Fábio Lima das antigas que é bom, viu? É, com certeza olha, antes de você tocar a música, mandar um abraço ao nosso companheiro de trabalho, gente boa, Jocimar Dias do Fernando Oliveira, rapaz Fernando Oliveira aí que gosta de cantar umas do Zé Ramalho Fernando é, agora tá cantor, cantor, cantor é, de radialista pra cantor é, vamos embora vamos lá, Marco Lima aquele abraço, Marco Lima, vem pra cá, Marco Lima valeu, Marco! hoje é o dia do Marco Lima cantar uma, viu? Simba! Fábio Lima Fábio Lima Fui em um parró pra cá do Caicó ninguém botou no parró-bodó eu fui em um parró pra cá do Caicó ninguém botou no parró-bodó 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 Seu Malaquia e Maria Benta Quase me mata com seu peba na pimenta Zé Caxanga era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró do dó 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 Vai, seu ligado! Vai trabalhando, vai descendo a representação Ararona, Paraíba, Fábio Lima na pista Carolina, minha filha, minha filha, só queria do sargento Zé Caxanga era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró do dó 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 Vinha pra mais de 500 convidados 17, 700, tá enganado 17, 700, tá enganado 17, 200, chega, tá enganado Ninguém botou no porro, rodó Ninguém metou no porro, rodó Ninguém botou no porro, rodó Ninguém botou no porro, rodó A mana, deixa eu ir A mana, eu não vou só A mana, deixa eu ir Pro porro, rodó Vem pra cá, do caricó A mana, deixa eu ir A mana, eu não vou só A mana, deixa eu ir Pro porro, rodó Vem pra cá, do caricó 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 Aê papai Bom demais Olha só, arrocha Fazer o sucesso aqui da atualidade Fica à vontade Fica à vontade Mais quatro músicas aí pra gente ir ao próximo intervalo comercial Vamos lá Fábio Lima Fábio Lima Sucesso, João Gomes Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é rir E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração mudar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração mudar Pra te amar Alguém me fez E desacredita que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é rir Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração mudar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração mudar Pra te amar Fábio Ulimar Olha o sucesso Olha o sucesso Olha o sucesso Vai trabalhar A representação A filha Ela é tropa Vem Vamos embora papai Falando muito Levanta cedo Pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr E todo canto A humildade A disciplina E o sermão Que vai me der Eu tenho a senha Meu trabalho Já tá pronto Se morrer Eu saio Eu mostro Que eu mereço Meu profeta Eu vou Eu vou Colar na raquejada Segunda-feira Com certeza Tô pro cara O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Mesmerada O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Mas Eu tô perdido Nas curvas De uma morena Você é gajoso Pra sentir O seu perfume É minha cena É a força Da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo É minha cena É a força Da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Vai Eu vou Eu vou Colar na raquejada Segunda-feira Com certeza Tô pro cara O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Olha que eu vou Eu vou Colar na raquejada Segunda-feira Com certeza Tô pro cara O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Levanta cedo Pra lá Puta que tô pronto Eu monto e conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr Em todo canto A unidade A disciplina E o sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha E meu cavalo Já tá pronto Em cima da cela Eu mostro Que o dureto meu Vai lá Que eu vou Eu vou Colar O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Eu disse Eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô pro cara O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Mas eu tô perdido Mas cuado E uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha estima É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Do saqueiro Desse mundo É minha estima É a força da natureza Eu tenho a senha E a certeza Vou dar conta Disso tudo Eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô pro cara O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Me esperar O pessoal E a galera Animada Que gosta de comer Água Tá em brasa Ótimo O que é o processo? Palavras não basta, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma ideia que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peito da culpa que eu carrego no braço Me entorta as costas, me dá dança A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, espelhos e telefone na minha mão Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá dança A maldade do tempo que fez eu me afastar de você E quando tanto segredo Que já não era só meu Rimas do velho diário Que nunca lhe pertenceu Entre palavras não lindas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E quando tanto segredo Que nunca lhe pertenceu Que já não era só meu Que já não era só meu Rimas do velho diário Nunca lhe pertenceu Nunca lhe pertenceu Entre palavras não lindas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou Tantas palavras de amor Música É muito importante Música Beleza, eita menino, reforçando mais uma vez Que próximo dia 20 Araruna ganha aí a mais nova agência de viagens da cidade Catedral Viagens, isso mesmo Olha só, quero mandar um abraço aqui a Vânia Lúcia Que está nos assistindo e diz, parabéns meu amigo Olha só, também mandar um abraço aqui ao José Milton Da GNR Eletrônica, José Milton e família Aquele abraço A turma boa da Lanchonete São Tontão e também aquele abraço E o Carlinhos Locações lá de Mata Velha, está nos assistindo também O Lucas e a André do Ateliê das Fibras O Beto Motes, Beto Motes e Bruna nos assistindo aí na Luz Chagino Enfim, toda turma boa que nos assiste se a gente for passar a noite falando Eu peço até desculpa pessoal, porque são muitas pessoas pedindo alô, pedindo música E se a gente for falar em todo mundo é um programa só de alô E aí, peço desculpa a vocês não falar em todo mundo Mas de qualquer forma, um abraço a todos que nos assistem aí através da TV VMS E pedindo a você que compartilhe o nosso programa Deixa o teu like, faz o teu comentário Se inscreve Isso, se inscreve no canal, segue a TV VMS E a TV Logutor também E aí pessoal, olha, eu vou de um bloco comercial Daqui a pouquinho eu volto com o Fábio Lima conversando mais um pouquinho E trazendo mais música, certo pessoal? Fui! Valeu, valeu Manda um abraço aí aí, Luvaninha, Vaninha, Vaninha lá de Riachão Valeu O que você precisa que tenha um conforto e qualidade Carlinhos Locações Alugueis de andames Escoras Bitorneiras E diversos equipamentos para sua obra Carlinhos Locações A solução para sua construção Carlinhos Locações Localizado no sítio Mata Velha Araruna, Paraíba Telefone e WhatsApp 839-9322-9967 Organização Carlinhos Serviço de Assistência Familiar Safi O plano da sua família Nos momentos mais delicados Serviço de Assistência Familiar Safi Qualidade e atendimento Serviço de Assistência Familiar Safi Da Funerária Príncipe da Paz Assistência 24 horas Lojas em Araruna e Cacimba de Dentro Rua Professor Moreira, número 140 Fone 999614864 Atendimento 24 horas Da Funerária Príncipe da Paz Agora em Araruna você conta com a loja Maju Story Maju Story Na loja Maju Story você vai encontrar moda íntima Moda praia, perfumarias, joias e muito mais Está pensando em presentear alguém que você ama? Ou presentear você mesmo? O lugar onde você encontra os melhores presentes é a loja Maju Story É a loja Maju Story Na loja Maju Story você encontra os melhores preços e um ótimo atendimento Loja Maju Story, a mais nova loja de perfumarias, moda íntima, moda praia e joias da cidade Nós temos a melhor conexão para você curtir à vontade Assine já e ganhe instalação mais Wi-Fi grátis Com a primeira mensalidade para 30 de junho As melhores condições você encontra aqui InfoWay Telecom Olha também mandar um abraço ao pessoal da Casa do Marcineiro Seu Babá, Dona Wanda Toda turma boa que nos assiste A honra da sua audiência E olha só Vamos de música Vamos recordar, Fábio Lima Vamos lá Show Se sair, tá bom, né? Brigadeiro, pessoal Vamos lá, vamos fazer aqui um Isso aí, ó O nosso programa é na TVVMS No Facebook Vai compartilhando Vai se inscrevendo E também a TV Locutor no YouTube, hein? Fazer aqui um Um abraço, José Ano Fazer um do tempo que eu tocava em VIP VIP, como eu falei para os meninos aqui A gente não teve música própria Mas a gente tocava o sucesso do tempo lá Então vamos lá É mais ou menos assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Me diz pra que que vou continuar A insistir com esse amor Que só me fez chorar Sei que eu quero mais pra mim Não adianta nem pedir perdão Só me julgou Só maltratou Feriu meu coração Quem não te quer agora sou eu Sinto mal, não volto atrás Pode parar Com esse blá-blá-blá-blá Que por mim você morre de amor Se você teve a chance Então pra que desprezou Chega e não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Alguém que possa me amar Que por mim você morre de amor Se você teve a chance Então pra que desprezou Chega e não dá mais Chega e não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Bom demais A gente tocava assim também Deixa eu fazer um mesclado De ritmos aqui pra galera Fazer um sucesso Que a gente fazia bastante No Forra Zumbi Vamos lá Sucesso da Rainha do Forró Quando ele dança Quando ele dança Todo mundo Dança com ele Quando ele canta Todo mundo Canta com ele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Bora, Marco Lima Quando ele chega Quando ele chega Todo mundo Se agita Quando ele fala Todo mundo Se liga nele E todo mundo E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Música Sério, sucesso, bom demais Rainha do Forró Hoje, agora você foi ao fundo do baú Você foi Há 20 anos atrás Foi a de Forró VIP Aí foi há mais de 20 anos atrás Meu amigo, porque Essa da Rainha do Forró é antiga Mas a gente Fazia esses sucessos Até hoje são sucessos Não tem como tirar essas Essas músicas Os sucessos de Mastruz, da Rainha Do Forró Do Cavalo de Pau Do Mel com Terra Do Catuaba com Amiduim Do Caviar com Rapadura Tropicália Da Saudosa Banda Cascavel Essas músicas aí São sucessos eternizados Fazer uma da Tropicália aqui Já que eu citei Tropicália Vamos lá Vamos lá Vamos com mais duas músicas Aí vamos mais um bloco comercial E aqui a pouquinho a gente volta Vamos lá Bora Fábio Lima Se abraçar e apaixonar, hein? Fábio Lima Fábio Lima Ao vivo Quantas noites sem sonho estás aqui Num quarto vem você aqui A minha vida feliz Tudo é mais importante Nada pode ser rir A solidão é tão grande aqui Quantas noites e sonho estás aqui Tudo muda, tudo fica assim A minha vida feliz A minha vida feliz Tudo é mais importante Nada pode ser rir A solidão é tão grande aqui Pena que distante Quando acordo Vou embora as nossas mais E num vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passa por mim Pergunto por você Aonde está você? Quando encontrá-la Meu amor, eu juro Quero te abraçar Quero te abraçá-la Te fazer feliz Quando encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor Esconde Traz pra mim Pena que distante Quando acordo Põe embora Não estás mais E num vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há quem passa por mim Pergunto por você Aonde está você Oh 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 Ultimate konstró許 Olha o sucesso do forró do Mastruz Vamos se parar Vai Vai Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não quero nenhum valor Nada mais nem dá pra ser Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sabe que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda com você toda a lua Na praia É tão linda com você toda a lua Fábio Lima Fábio Lima Quer comprar barato? Quer economizar O sonho da sua casa linda vai se realizar Vai construir ou reformar Casa do Marcineiro é o lugar Do piso ao teto para a sua construção Você só encontra na Casa do Marcineiro Na Rua Professor Moreira Centro Araruna, Paraíba Telefone e WhatsApp 839-9801-2051 Casa do Marcineiro Organização Babá e Wanda Qualidade e bom atendimento Entregamos rapidinho pra sua satisfação Mangos Pastelaria Excelente no sabor e no atendimento Localizado na Rua Arnufo Gomes 128 no Centro de Araruna Disca entrega 0 operadora 83 99950-1953 Pensou em saborear aquele salgado maravilhoso? Liga já pra o Mangos 99950-1953 Mangos Pastelaria Localizado na Rua Arnufo Gomes 128 no Centro de Araruna Excelente no sabor E no atendimento Hoje é dia de compras MS Frios Tudo em produtos para lanchonetes E pizzarias No atacado E no varejo E com o melhor preço da cidade E o melhor atendimento MS Frios MS Frios Organização Micael e Samuel Telefone e WhatsApp 839-9817-56-54 MS Frios Localizado na Rua Coronel Pedro Tarsino Saída para Tassimã Qualidade, preço baixo Tudo isso pra você Óculos de grau de sol Venha ver Ótica Renascer Excelência em saúde visual Dentes e armações nacionais E em portadas Ótica Renascer Localizada no Centro de Araruna Em frente à Praça de Itács Cuidando bem Da sua visão Quer tecnologia Qualidade Venha ver Olha aí Estamos de volta Com o programa Locutor do Povo Dessa vez Com o último Broco Foi bom demais O programa hoje Mas chuta que é bom Dura pouco É verdade É bom Dura pouco Olha O programa Locutor do Povo De hoje Está com o último Broco E Fábio Lima Fica à vontade Para agradecer Ao teu público Porque A gente Sem o nosso público Sem o nosso povo Que é quem nos paga A gente não seria nada Fica à vontade O que seria dos artistas Sem as pessoas Que os acompanham Então Obrigado a toda a galera Que se faz presente Na live A galera que Nos apoia Em qualquer Opção Em qualquer estação Em qualquer canto Galera Muito obrigado Pelo apoio mesmo De coração Abraçar todo o povo Aí Abraçar o povo De cá cima e de dentro Que amanhã Eu vou estar lá Fazendo um showzinho Voz e Violão A partir das 16 horas No restaurante Buxo Cheio Lá no Sítio Boimãs Que é uma organização Da amiga Márcia Fábio Lima Voz e Violão Lá Isso Fica à vontade Para divulgar algo Que você queira divulgar Mais aí Que o programa é seu O programa é meu O programa é do povo Bom A gente está voltando Agora Aos poucos Agenda do Fábio Lima A gente está ainda A procura Isso Eu tenho esse show De amanhã E dia 6 Eu vou tocar Para o meu amigo Ivan Carlos Lá em Santo Antônio Do Salto da Onça Dia 6 Agora Próximo sábado 33 anos 33 anos de carreira 33 anos de carreira Do Ivan Carlos Abraço Ivan Carlos Meu irmão Gente da melhor qualidade Olha Divulga teu telefone De contato aí Teu zap De contato Tuas redes sociais Agora Bom Você que quer contratar O show do Fábio Lima A gente faz Uma diversão De música E de estilos A gente diversifica Bastante E basta Só contratar Ligar para 839-9603-1710 839-9603-1710 Aí você liga E contrata O Fábio Lima Vai fazer o show Aí na sua casa No seu evento Em qualquer canto Se você quiser E me siga no Instagram Fábio Lima Show Arroba Fábio Lima Show Lá vai ter Alguns vídeos Fotos Tudo mais Aproveita e vê Também o canal Do Youtube Rapaz Você está Você está deixando Seu canal do Youtube Para lá Meu canal do Youtube Realmente No tempo Faz tanto tempo Que eu fiz Que esqueci É Mas está lá Meu canal Fábio Lima Fábio Lima No Youtube É assim Eu vou começar A abastecê-lo Para divulgar mais E fica tudo em ordem Isso Olha E como eu disse Só resta agradecer A vocês E assim Próximo sábado Tem mais música boa Viu Próximo sábado Tem Juan A voz de ouro De cá Fazendo sereste Fazendo a serestinha Para a galera Também Quem gosta De música das antigas Vai ter Juan Sábado Viu Nosso programa Então Vai se preparando Vai convidando a galera E O artista Que quiser participar Do nosso programa No mês de novembro Ainda temos Ainda temos Duas datas abertas E aí Os artistas da região Quiser participar do programa É só entrar em contato Com o nosso telefone O WhatsApp Oito três nove Nove um Trinta e quatro Oitenta e oitenta e sete Que a gente traz você Até o nosso programa Então Deixe já o nosso abraço Fiquem com Deus E até o próximo sábado Se assim O nosso Pai Criador Maior de todos Jesus Cristo Nos permitir Então Vamos de mais Música boa E em seguida A gente No finalzinho A gente encerra com louvor Só pra Lembrar as noites de sábado De agradecimento De agradecimento Porque É isso aí Pra o interior Pra gente que é do interior A noite de sábado É o dia Da tradicional missa de sábado Que inclusive Tá acontecendo E a gente vai fazer Dessa forma Uma música leve Pra encerrar Agradecendo a Deus Pois é Vamos lá Agradecer mais uma vez A você Luan Por estar participando Aqui do seu programa Com certeza Sabe que pode contar Com o Fábio Lima Aí qualquer momento Qualquer hora Só passar o fio Que a gente Atenda aí o pedido Com certeza Fábio Eu que agradeço E assim É Estamos aqui Pra ajudar Né Porque O artista O locutor Vamos dizer Que o empresário O cara que mexe Com a parte técnica É É um conjunto E tá todos Pra um ajudar o outro Principalmente Nesse momento Agora que estamos Voltando Aos poucos Exatamente Praticamente Em uma guerra Como diz o Itá É Então vamos lá Arrocha Simbora Fábio Lima Olha o sucesso Olha cê tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Batiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu reza essa situação Me mandou escolher Entre a parra e o paredão Eu tô chegando Pra parar seu coração Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai Vai Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Chegou a minha vez Maldrata Esse é o swing do Fábio Lima Fábio Lima Alvivo Olha, tá pensando que eu sou chiclete Batiga agora e depois esquece Que tu não me merece Mas o jogo virou Eu repetendo essa situação Eu mando escolher Entre a parra e o paredão Eu tô chegando Pra parar seu coração Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Coral Fábio Lima Vamos pro senso Vamos pro senso Chão dos corações, esconde o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só fica me chamando e me dizendo Sou um dos corações, esconde o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois do seu caixão É um sentimento seu alacaixão Se faz eu acho bom, mas não tem um sonho Eu tô vivendo um sonho e um sol Você vir aqui me acompanhar Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Música 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 Nosso passinho é mais se você vai gostar Pisei o tal mundo e não pode parar Pensa na roça é assim Segura minha mãe que você dança pra mim Se dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Se joga assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chão nega O piseiro vai bombar Se dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chão nega O piseiro vai bombar Música 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 Nosso passinho é mais se você vai gostar O piseiro tá bombando e não pode parar Dançar na roça é assim Segura minha mão que você anda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Mas joga assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos, chandega O piseiro vai bombar Mas deixa assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos, chandega O piseiro vai bombar Música Beleza, olha só Valeu Luan, mais uma vez agradecendo a você Eu vou fazer aqui o nosso combinado A nossa saideira aqui Vou tocar, mas vou tocar também de um estilo diferente Vou fazer aqui Nossa música de agradecimento Por nossa vida em si, né? Nossa vida de modo geral Vou fazer num forrozinho romântico aqui Vamos lá A gente oferece essa canção aí a todos os internautas Que nos assistiram A todos que compartilharam Enfim, a todos, a todos Lembrando que nosso Deus é o maior E devemos toda honra a Ele, toda glória Vamos lá Música Música Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que eu vi dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem E nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez, deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Joga-se o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você sabe que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele tá aqui pra te levantar Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus O que você fez, deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Sua sorte e o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas se arque o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele tá aqui pra te levantar Se o mundo tira Que reflete a imagem do Senhor Sua sorte e o mundo ainda não notou Já é um bastante Deus reconhecer Valor, você é precioso Raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele tá aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Valeu, valeu Obrigado, Deus Obrigado, todo mundo Valeu, valeu É preciso falar, se comunicar Isso é preciso ter um celular GNR Eletrônica Localizada no Shopping Popular Em Araruna, Paraíba Telefone e WhatsApp 999-99-9718 Ou 3373-1282 GNR Eletrônica Organização José Milton e Família Assistência técnica e acessórios É o melhor lugar Se quer comprar barato É economizar Rasteiro Eletromóveis É o lugar de comprar Rasteiro Eletromóveis Móveis Eletrodomésticos Eletroportáveis Celulares Camas Colchões Sofá E muito mais pra você Rasteiro Eletromóveis Fone e WhatsApp 839-91-11-0940 Rasteiro Eletromóveis Com lojas em Araruna Damião e Barra de Santa Rosa Rasteiro Eletromóveis A entrega mais rápida da região Aqui sua economia é certa Se quer comprar barato Quer economizar Rasteiro Eletromóveis É o lugar de comprar Acelera e vai pra pista Deixa o cantor te envolver O Alisson Motos Peça, serviços, acessórios E mecânicas em geral O Alisson Motos Localizado no cito Estrada Grande Na saída de Araruna Para Cacimba de Dentro Organização WC Telefone e WhatsApp 839-93-7199-18 Mais segurança Mais conforto Muito mais modernidade Se de repente a sua fome apertar Não perca tempo Venha logo pra cá Se você não quiser sair do sofá É só ligar Lanchonete Santo Antônio Lanches de qualidade pra você Delivre 839-96-4243-84 Ou 991-03-9943 Misto Quente Americano Hot Dog Este estudo E muito mais Música 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 Música